A CIDADE NO BRASIL Veio a causar um grande desenvolvimento diferenciado na medicina Porque o Wilson hoje é um dos centros médicos mais importantes dos Estados Unidos Mas justamente nessa interface de absorver o que há de novo em ciências de materiais E aplicá-lo nas ciências médicas, seja em novos equipamentos, seja em novas terapias E de certa maneira, a senhora tem alguma reflexão Porque eu acho que se existe um lugar no Brasil que teria condição De ter essa interação da ciência de materiais, da ciência básica com a saúde Seria São Carlos Sem dúvida Mas isso não está sendo um caminho Pelo menos está sendo brigado pela parte da saúde Sabe, tem alguma reflexão sobre isso? Eu vejo lá no Instituto de Física, e eu acho que aqui também talvez tenha Gente, é o XU Você conhece o XU? Sim Eu conheço o Zucoloto? Nós temos um programa, CAPS, o projeto CAPS Que se chama Que se chama Vantagens e Prejuízos da... Não, não é isso que se chama Nanobiomed É a sigla Então, é um negócio que você tem que ver Nas aplicações de nanotecnologia, na área de saúde Quando você tem nanotoxicidade Ou é uma coisa que tem biocompatibilidade Portanto, pode ser usado Sem problema Então, essa área está sendo desenvolvida em alguns lugares Bastante até Que é para desenvolver Transporte de medicamentos Ou para desenvolver Por exemplo, você pega um polímero Feito uma nanopartícula E coloca nele um sensor Para detectar alguma coisa Que tenha a ver com alguma doença Então, tem... Dizem até, né? Que você pode ter, por exemplo, Medicação Que leva a um sensor Que reconhece apenas os vasos sanguíneos Que alimentam o tumor E ali é que ele Solta o remédio para matar A... A condução do sangue Então, se o tumor ficar sem sangue Ele morre Então, existe uma porção de aplicações Em neurologia também parece que tem muita coisa sendo feita Algumas Só em animais Como é natural Ninguém está botando isso já em gente Mas existem muitas... Tem várias aplicações Principalmente na área nanobiológica De nanopartículas Porque a nanopartícula Você... Ela... Ela pode entrar no corpo, né? E ser um transportador E se ele levar Uma... 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 Uma molécula Que seja Reconhecedor De site Dentro de uma membrana Ou coisa que o vale Ele pode Só entregar o medicamento Naquele lugar em que ele é realmente necessário Isso é muito importante Para a quimioterapia Se você pudesse encontrar um jeito De mandar o quimioterápico Mais localizado Isso daí tiraria cada vez mais Dos efeitos colaterais Então existe muito desenvolvimento nessa área Eu acho formidável E tem também essa parte Que eles chamam de estética, né? Que aí é o tal negócio de Dispensar cremes Com nanopartículas Só fazer um comentário Para o professor Reitor Realmente a gente enxergou que Percebeu que havia necessidade As próteses E diferentes artefatos usados Em fisioterapia Diferentes tipos de recuperação São muita coisa importada Muita coisa poderia melhorar Para o paciente Com a modidade de cérebro Se os materiais fossem Melhores corridos, etc Então nós promovemos realmente A gente vai dizer também Mas eu lembro Pessoal da materiais Pessoal da área de saúde Mas eu diria que nós não conseguimos Encontrar uma pessoa Que realmente se desmasse Porque a nossa ideia Era que em São Carlos Poderia virar uma Indústria Uma série de indústrias Nessa área Produzindo essas próteses, etc Mas já não conseguiu Identificar uma pessoa Dos dois grupos Que efetivamente se desmasse Carregasse a bandeira E ficou com mais Eu acredito que Tudo que está sendo feito No momento, por exemplo Para nanovacinas Vacina transportada Para o danopartícula Já tem até uma ou duas patentes Lá no nosso instituto Essa área é uma área Que é muito promissora Muito promissora E que usa técnicas avançadas De purificação de materiais Fazer o material Às vezes você quer Que o núcleo da nanopartícula Seja de um jeito Mas tem um coating De outra coisa Que é muito comum Porque Uma nanopartícula Pura Ela tem de agregar Não é verdade? Ela não vai querer Então a maioria Das nanopartículas Que eu tenho visto lá E que a gente tem trabalhado um pouco Elas são recobertas Por uma camada polimérica Que é carregada Então positivo com positivo Não se atrai Então elas não vão agregar Porque tem essa Essa camada polimérica em volta Então é toda uma Arquitetura da nanopartícula Que tem que ser muito bem Imaginada Para cada finalidade Para ela não se perder No meio do caminho Então tá bom Então Professor Ivone Nós agradecemos de novo Agradeço a presença De todos Agradeço a presença